Este é o 296. Eu já fui assediado por uma passageira desse ônibus. Antigamente eu pegava muito esse ônibus que eu pegava ele em Irajal, ali perto do cemitério. Elas entrei a capa perto do metrô de manhã de cedo e uma passageira gostou de mim e eu não queria nada com ela, até que fiz um dia que eu vim falar nela, eu disse que não queria nada com ela e ela desistiu.